Eu fiz um samba quadrado Escura, pedaço de lua pra te iluminar Eu fiz diversos mais rimas Palavras e cismas pra te chatear Eu fiz um samba quadrado pra você voltar Eu fiz da viola do espuma pra me consolar Eu fiz do ontem, hoje e do hoje o amanhã Pra te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo eu chorar, pra você eu vendi Lourinha, gotinha d'água Lourinha, da minha mala Lourinha, gotinha d'água Lourinha, da minha mala Eu fiz do ontem, hoje e do hoje o amanhã Pra te ver aqui, mas é bem melhor Para o mundo eu chorar, pra você eu vendi Eu fiz da rua escura, pedaço de lua pra te iluminar Eu fiz diversos mais rimas Palavras e cismas pra te chatear Eu fiz um samba quadrado, pedaço de lua pra te iluminar Lourinha, pedaço de lua pra te iluminar Lourinha, gotinha d'água Lourinha, gotinha d'água Lourinha, da minha mala Lourinha, gotinha d'água